No vídeo passado, começamos o nosso dia fazendo um passeio de trenó com os Huskies, lembra? E hoje, vamos receber toda a equipe dos Siberianos del Fuego no nosso centro invernal, para comemorar a temporada de inverno desse ano. Então, vem com a gente! Após a chegada, não teve quem resistisse com tanta fofura. Essa daí é a fogueira que temos ao lado do nosso refúgio. E lá dentro, fizemos um verdadeiro banquete com pão, presunto, queijo, dentre outras regalias. Claro que não poderia faltar uma caipirinha, né? E essa, o Martin resolveu pra gente. Pessoal, fazia sete meses que eu não tomava uma caipirinha. Do lado de fora, tava nevando muito. Um absurdo! E é óbvio que numa condição dessa, todos nós vamos brincar de Skibunda. Música 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 E chegou a hora do fundir. Música E um vinho de acompanhamento, claro. Música Música Sabe aquela carne e aquele frango feito na chapa? Então, a gente tem também. Música Música Só passando aqui pra esclarecer que não estava quente, viu pessoal? Mais uma oportunidade dessa de fazer drama, eu não podia desperdiçar, né? É impressionante como o vinho desperta o instinto dançarino das pessoas no nosso refúgio. É impressionante como o vinho desperta o instinto dançarino das pessoas no nosso refúgio. Esse daí é o Max Paia, o cantor de músicas brasileiras do nosso Centro Invernal. E a galera começou a dar aqui. É pessoal, esse negócio de dançar nunca foi comigo, mas o bom é que tinha desculpa do trabalho. E não é só a gente que tem músicos não, os Siberianos del Fuego também. Esse é o famoso Tuco, ele também é cantor e responsável por cantar músicas argentinas. E aí 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 Hup, 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 hup! Obrigado por todos!